O mais que eu jogue é aqueles modos lá que você dá na minha caixa. Ah, tem maestria 8. Faz bicho do almoço. Qual que você é bicho do almoço? O segredo de jogar mundo é só ficar vivo. O herói é mais inútil que ele não tem. É sério isso? Voliberna é mais inútil que mundo, não? Ok, essa música aqui eu não gosto. Por que eu tô na minha playlist? Ah tá, não tá. Não, achei que tava na minha playlist. Tava até achando estranho. Mata tem bolos. Vou testar a minha art 5 pro mestre. Já ouviu. Sendo bem fraquinho. Exato. Finalmente alguém me entende, mano. No dia que eu levar a sério esse jogo aqui pra subir de elo, velho. Olha isso, cara. Tô pegando o mundo na minha art 5. Eu dou a mínima pro minha art 5, cara. Não dou a mínima. Não dou a mínima. Afinal do ano eu pego o Challenger de volta. Pra aqui eu vou ficar me estressando agora no jogo. Sabe? Eu dou a mínima pra isso. O mundo carrega muito. Carrega? Nem o sul. Ele é meu subscríb. Eu acho que ele tinha me abandonado pelo Yobar, gente. Fico feliz que ele cutchon aqui. Late game o mundo não morre. O mundo late game é bom. Gente, essa hora aí é inútil. O que vocês tão falando? Mundo é inútil de game, suas mudas. E que é ruim ou boa contra o mundo? Mundo é inútil de game, suas mudas. Como que eu jogo contra a Kayon? Ela te estupra, até eu fico alterado. Esse herói te jogar? A gente já é 10 a cada 10 segundos. Nossa, custo total de batida. Eu não acho que tem uma situação boa. De mundo, é bom eu lutar mais cedo ou mais tarde? Tipo, durante a teamfight, eu já chego lutando. Quando eu tô, sei lá, com os 80% da minha vida. Ou é bom lutar com o menos vida possível, desde que eu não morra? Como é que é? Deixa eu ver aqui. Se você custa, vem sendo a vida atual. Ó, então quer dizer que quanto menos vida você tiver, menos vai custar a vida. Agora, agora não faz diferença, né? Mas é melhor eu estar cedo? Tropas liberadas. Ok. São 60%? Beleza. O que será desses postos no filme? Pra vocês, quem tá melhor top? A Trox lá. Oi, Camille. Para de carregar no prato. Esses postos são inúteis demais, né, mano? Meu Deus do céu. Ah, não sei. Não tem como parar isso, né? Senão vai ficar chato demais do grupo. Esses postos são inúteis. Vocês também acham? Também, galera? Esses postos no grupo lá. Ah, gente, o que é melhor pra carregar? Blá, 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 blá. Toma esse Qzinho aí, lixo. Toma esse Qzinho, lixo. Essa Q é boa ou é ruim? Alguém sabe. Vamos dizer. Vamos dizer. Ela é boa? Ok. Ai, merda. Mata o mula. Ela tá recuperando vida. O que? Sério? Tô perdendo pouco demais, viu? Vou ficar atacando... Gente, o mundo então se resume a GP. Você fica atacando bolinha, é isso? É isso? Fica atacando bolinha? Que divertido, hein? Ok. Ok, interessante. Então vou ficar atacando bolinha o jogo todo. Ok. Ok, né? Sem julgamentos. O que? Que bugado. Vocês viram? Ó. Tô com mais farm que ela, hein? Qualidade. Gente, eu taca a bolinha nela. Aí. Por que as bolinhas não dão dano, gente? Que ridículo. Deixa eu tocar a bolinha nela, Riot. Não posso, não. Que bugado. Que coisa chata. Vou ficar atacando bolinha mesmo, se viu? Obviamente é melhor de cinco, né? Eu pego o time mais cansado do Puneto da Terra. Ela acha que vai ficar me matando. Dá essas bolinhas nela aí, lixo. Espada do Rei, porque essa bebida aqui tem bolas. É bom o Espada do Rei pra ele? O Espada do Rei, porque essa build é PRQ. Quem tem bolas? Não, pode de vida, vai. Eu mato ela, cara. Eu mato ela, se ela continuar assim, viu? Vou ficar atacando bolinha nela o jogo todo. Ah, claro que o time tem dragão infernal ainda, né? Claro, né, mano? Tem um Lee Sin estompando o joguinho, obviamente. O que é que eu faço? Eu preciso de 100 e 200 mil de gold. Eu vou fazer escravo, né, gente? Eu acho que eu vou fazer espada do Rei mesmo. What? Ela não foi base, não? Interessante. Qual a idade? Cara, é só no meu melhor de três mesmo, né? Olha isso. Ele não me mata, não. Ele tem ult, ult daqui. Eu não custo a mana. Então eu vou zoniar ele aqui agora. Nossa, cara. Por que eu pego o time mais cansado na melhor de três? Alguém me responde? Ai, agora na top lane tem que sofrer Pela pressão que eles vão fazer levar a toa. Olha isso. Na melhor... Não tem, né, mano? Não tem como, né, cara? No meu time é só os mais cansados. Eu não estou na melhor de três. Na melhor de cinco, por ir pro mestre. Impressionante. Não vai morrer por causa do shield desse herói ridículo, cara. E deu kill pra kill ainda, hein? Holy, vocês são muito ruins. Meu Deus do céu! Por que que é só na minha melhor de cinco que acontece isso, cara? Por que que é só na minha melhor de cinco que acontece umas merda dessas, mano? Alguém me explica. Por que que é só na minha melhor de cinco que eu pego esses caras mais cansados? Olha o que ela fechou. Que é o lixão do caralho, ó. Mano, eu fico puto com isso, cara. Os caras não sabem jogar safe. É só no meu time que é cansado na melhor de três. É impressionante. Vamos parar de ser tóxico. Eu quero dar um TP pra ajudar meu time. Mas vai morrer mais um aqui. Ela vai me cair tanto é o final? Ela me cair, cara. Não tem como fazer muita coisa contra ela, não. Olha isso. O que que eu faço? Fica alterado. Meu time não deixou eu escolher o herói, né? Mas quero contrair aqui. Eu tirei por um time. Mais um morreu. E aí, que eu expo meia vontade. Reseta seu erro de base. Ah, não. E se eu faço direto, mano. Eu sei. O erro de base. Reseta o erro de base. Isso é uma dica óbvia, mano. Tem dó, né? Tem umas coisas também, né, cara? O céu é azul. Se você acertar o que nela, não cai. Mas não tem como, cara. Porque ela já cai antes. Pior é você pegar um escravo na top lane. Que difícil mesmo que você fez depois. Até porque o time tá perdendo. É, tem que fazer bota mesmo, né? Tô com mais farm que ela. Tô com bem mais farm que ela. Mas eu não vou fazer bota por enquanto. Eu vou puxar esse item aqui primeiro. O céu é preto? Sério? Interessante. Olha o que ele se inscreve. Tiltanão já já tem mais. Qual que é o nível de criatividade de alguém que copia um bordão desse pra colocar no chat, galera? Alguém sabe dizer? Incrível! Vai nesse mesmo. Vai. Matei! Ah, mano. Como que eu ganhei a melhor de Zico, mano? o cara está 11 a 2 o rei ayanami tinha que ser no nick de otaku né gente deixa eu buscar a internet que significa rei ayanami bom podemos ficar base eu posso ficar base né cara eu não vou já quatro vezes um jogo 12 2 me reporta não vou tomar conta disso a gente só vê que significa rei ayanami isso aqui é o pacu gente deve ser o pacu não é a cara meu deus do céu sabia que ele já tá com a deus ai ai e quem é que nem que dia tá com a cara que eu tinha que ser tá com né mano obviamente eles dois dragão infernal agora né mais um arauto né um tweet uma pode a gente tá um barra quatro manda ali tá zero barra três é o olho é só no melhor de sim que acontece os jogos desse né cara o pior que muda divertido cara eu gostei do herói se eu aprender a jogar mais vezes com ele tem como ser agressivo com ele sabe não acontece se joga atual como conseguir ser eu vou dar vontade até nem pegar tp pegar algo mais agressivo como ignite ou coisa assim sabe é só no melhor de cinco né mano meu Deus é mas o ruim de mundo é que não é bom contra aqui ela cai eternamente é porque vocês estão tentando lutar cegamente por um jogo perdido vocês gostam de perder tanto tempo assim com a vida é para desuar os otakunos também fomos ser a vai o que o seu otaku no seu joga e as o que as o nossa eu ganho fácil dele né caralho ganho fácil dele mano o bicho o bicho solado vou pegar cá tá sem flash vai que o time ajuda agora bom enquanto isso a gente tá aqui na nossa nexus vamos dar uma olhadinha um jeito é ficar o cara se fosse eu nadiano deixar isso sem crescer né mas tem uma nita ali no time né um gey cfk vai para o youtube manda eu joguei bem eu joguei bem cara é lógico desafio tudo eu enfar meu dano que tem streamers que fala um pronto tô enfando meu dano porque é que eu vou mostrar no gráfico foi top de mg não vou mostrar isso aqui e eu vou mostrar isso aqui ó esse negócio começa a melhor dizer que eu não sei mano eu não sei mano eu não sei Fede calma, que tá carregando cliente do século 19, do século 21, 2017. Mata Farpas. Lembrando que o Mata Farpas é um emote exclusivo, somente de subscríbios prêmios, mano. Por 10 dólares. Então. Ai, ai, como é bom eu vou ligar a melhor de 5? Eu vou pôr no fio, cara. Eu vou pôr no fio, mano. É aí pra não chorar. Exacto. Exacto, mano. Bom, gente. Então vamos olhar aqui. Momento único do jogo. Inflando o dano no gráfico. Olha só. Eu fui top damage do jogo, cara. Ah, Mata, aqui eu dei mais danas. Eu fico dando pouco que eu ganhei nem me fez dela. Então eu fui top damage do jogo. Qualidade de Nidalee, gente. Esse Twitch, mano. Estou já 0-1 na minha melhor de 6. Me dêem parabéns. Né? Me dêem parabéns, mano. Eu vou pôr no fio, cara. Não dá. Vai que no fio diminui a quantidade de mulas. Eu vou pôr no fio, cara. Se bedsou, cara. Eu vou pôr no fio. Eu vou pôr no fio, cara. Vai que no fio, cara. Eu vou pôr em marcause... Legenda Adriana Zanotto